Música Bem amigos do canal Flodo Madacarô, bom dia Aqui é Pedro Lopes, mais uma vez aqui na Cultura FM, do programa Arvalho Sertanejo, e hoje o momento da prosa vamos prosear, conversar com Dedé de Totô Dedé de Totô tem uma história muito bonita, meus amigos e minhas amigas Dedé de Totô mudou seu rumo de vida a sua história o homem de quase 90 anos se apaixonou pelos passarinhos pela natureza, pela vida vamos ouvir a partir de agora meu amigo o homem que se apaixonou e cuida da beleza da natureza dos passarinhos vamos ouvir agora nesse exato momento Dedé de Totô ele que cuida da natureza ele que cuida dos animais os vestidos sultos vem tomar café vem almoçar com ele ele balançou na rede os passarinhos chegando veja meus amigos e minhas amigas a história o relato de Dedé de Totô o homem e o passarinho que beleza meus amigos bom dia Pedro Lopes está aqui fazendo uma visita ao homem que conversa com os passarinhos de manhã cedo meio dia e de noite ele que era um grande foi um caçador mas hoje não é mais caçador ele é criador ele é criador cria bicho passarinho voando na caatinga e na sua casa ele coloca comida num prato num prato e para os passarinhos vem comer e beber água e volta para o seu território esse homem chama-se Dedé de Totô conhecido como homem trabalhador quase 90 anos de idade esse homem ainda gosta da natureza vamos ouvir a história de seu Dedé de Totô bom dia seu Dedé bom dia Pedro Lopes e aí como é que é olha eu quando caçava muito em tempo de moderno entendeu eu estava caçando na Serra do Raso lá perto da da Oleria do Finado Preto Pai de Dunga eu vinha lá da da Caatinguinha seis horas aí cantavam a cadorna na minha frente eu comecei a remedar a cadorna ali escurecendo ela cantava e eu respondia eu cantava eu subiava e ela respondia pouco instante ela apareceu na estrada na minha frente eu remedando ela marchou para a minha direção querendo escurecer eu digo eu vou a cadorna me escondi e aí quando ela chegou na posição eu atirei aí eu vi a cadorna voar e o canto começou fit 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 ali escurecer aí me arrupeu os cabelos eu digo é uma visagem aí fui lá no lugar quando cheguei lá o chumbo tinha cortado o pescoço da cadorna o corpo avuou e o bico ficou fit 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 foi verdade mesmo foi verdade e aí daí pra cá o senhor parou de caçar daí pra cá eu deixei de caçar eu hoje crio passarinho eles soltos soltos no campo eu tenho um prato aqui que eu boto o milho ele vem comer beber água e eu conversar com eles é o que eu faço na minha vida é mesmo senhor Dedé e daí pra cá sua vida mudou mudou não caço mais e nem mato passarinho e agora com o senhor tomando café os passários vêm pro seu terreiro pro meu terreiro eu converso com eles dou a comida eles agradecem e quando for amanhã de manhã eles voltam de novo eu dou a comida deles eles voltam eu vou mostrar nossos amigos internautas aqui na sua na sua beira de casa aqui no bairro do regalinho tem bastante capim o senhor preserva esse capim pros bichinhos virem comer é isso aí é mesmo parabéns o prato está ali já cheio de milho vamos aqui mostrar o prato cheio de milho de ração pros passarinhos virem comer o cardeal o bintivi olha aí não é verdade mesmo meus amigos olha aí o prato cheio de ração em cima de um pé de árvore não é seu Dedé? é isso mesmo eu deixo aí pra ele chega aqui mostra aqui pros nossos amigos internautas entre o capim de planta aqui está cheio de capim de planta não é seu Dedé? é isso aqui e a comida deles está aqui é mesmo é mesmo todo dia não falta um minuto a comida deles ô seu Dedé é verdade que o senhor está balançando na rede os passarinhos chegam voando e sentam ao seu lado entra dentro de casa come, bebe e ainda senta na cadeira ao meu lado olha meus amigos um homem de quase 90 anos aqui em Araci Bahia bairro do Regalinho que ele tem um amor é apaixonado pelos passarinhos justamente os passarinhos vem beijar ele na rede de caroar aqui não é verdade? é verdade só falta balançar rede? só falta balançar rede mas o convite que eles fazem para mim é um prazer na vida é mesmo? é mesmo que história bonita do senhor seu Dedé de Toto e aí pronto que história olha meus amigos olha ele coloca aqui um vasinho o vaso o vaso de alumínio em cima de um pé de árvore veja os passarinhos vêm comer e voar e voar e volta vem o passarinho João de Barro também? é sempre aparece aqui é mesmo? tempo de chuva aparece quantos passarinhos vêm aqui mais ou menos? ah não conto não milhares de toda espécie é mesmo? é e o mais que o senhor gosta e o passarinho gosta do senhor qual é? todos todos? todos o senhor criou um amor pelos passarinhos pelos passarinhos todo fim de mês eu gasto cinco quilos de ração para dar os passarinhos para jogar aqui e botar no pratinho dele agora está cheio de capim de plantas de plantas está cheirando o capim não está? está de plantas e aí mesmo assim os passarinhos vêm ao seu redor ao seu lado e a verdade que ele você estava tomando café o passarinho começou a beber o café no seu copo na sua xícara? foi um cardeal é mesmo? foi entrou dentro de casa estava sentado assim no sofá aí eu comecei a tomar café quando comecei a tomar café ele voou de lá sentou no meu prato ele tomou café mas eu e depois me deu muito obrigado e aí depois eu voo ainda disse amanhã eu volto olha meus amigos o capim como está aqui verde natural capim de planta que o senhor o seu dedé planta para os passarinhos virem comer solto voando voando aqui no bairro do Regalinho ao lado da sua casa não é seu dedé? é isso aí que beleza beleza que legal parabenizar o senhor pela atitude maravilhosa da natureza e pela natureza e tenho prazer tenho prazer imenso de criar os passarinhos é mesmo dá de comer os passarinhos agora o senhor gosta de comer muito é peixe ah e gosta de pescar é mesmo? é meu prato qual o cardápio de hoje nesse dia? um peixinho um peixe? um peixinho e se não tiver o peixe me conta aí onde você foi pescar um peixe no açude das madeiras eu fui no Poço Grande disse que um peixe o senhor jogou a rede e o peixe voou foi verdade? foi verdade mas voou pelo buraco da rede ah da rede deu aquele voo caiu lá na frente que bom olha meus amigos do canal Flor do Mandacarô Pedro Lopes mostrando a realidade uma história de um homem de quase 90 anos que é apaixonado se apaixonou pelos passarinhos e os passarinhos se apaixonou por dedé de totô é 88 e 5 meses ô dedé oi e o senhor mora aqui com os passarinhos de lado de lado os passarinhos quando te escutam vem te encontrar no caminho na estrada é aqui quando eu chego eu vejo eles vem voando vem voando vem sempre aqui já sabe que eu cheguei aí o senhor conversa com os passarinhos de manhã de noite aí eu chego aqui a boca da noite a comida de vocês está aqui vocês almoçam jantem bebam água amanhã venha que tem a mesma qual o horário que os passarinhos aparecem que o povo vim aqui filmar eles eu vou me esconder se eles me veem eles vão voar é de 5 e meia às 7 horas estão tudo da manhã da manhã eu vou aqui registrar esse marco histórico a beleza do senhor apaixonado pelos passarinhos soltos passarinho que vive solto solto não prendo nenhum que bom seu dedé e cuida bem e cuido bem igual a minha pessoa tem um local ali uma estrada que eu gosto de pedalar muito eu passo eu vejo um homem lá jogando reação na estrada para os passarinhos comer e aqui o senhor vem dar aqui na sua casa na minha casa no seu terreiro no meu terreiro hoje vem 10 amanhã vem 20 depois vem 30 come aqui e vai embora é mesmo? como é o nome desse pé de planta aqui? esse pé de planta é o ninho conhecido por isso que os passarinhos vem o ninho de passarinho tem o nome de ninho né? senhor Dedé eu quero convidar o senhor para ser membro do meu canal Flor do Mão da Carô compartilha e inscreva no canal seja membro ok meu filho Pedro Alves agradece ok estou à disposição mostrar um pouquinho aqui o bairro do Regalinho onde ele mora lugar que era sendo né aqui era Caatinga antigamente aqui era Caatinga antigamente hoje está crescendo um bairro enorme né seu Dedé é enorme porque a primeira casa que teve nesse bairro foi a minha hoje tem mais de 50 é mesmo? e o senhor cuida daqui do bairro? do bairro parabéns é justamente para quem não conhece seu Dedé foi vereador na cidade de Aracir de Aracir de 82 a 88 e foi funcionário do Denox Denox e não entrou que não morri está vivo estou vivo né nasceu funcionário parabéns pelo seu trabalho honroso pela natureza é isso aí meu filho e quando estou vivo eu zelo ok seu Dedé muito obrigado seu Dedé a loja Taipons Signades apoia e incentiva o canal Flor do Mandacaro e você aí que é aposentado e pensionista de iniciência que está precisando de um dinheiro e não sabe aonde vem até a nossa loja a nossa loja fica aqui em Teofilândia na Praça Lomanto Júnior ou então você pode estar entrando em contato através do telefone 759 9177 3877 Supermercado Isabela localizado na Praça do Mercado de Aracir Bahia número 190 horário de funcionamento durante toda a semana das 6 às 19h30 telefone para contato 759 9886 6098 com grande variedade de produtos como leite de vaca leite de cabra pães farinha de araruta peixe coco gelado natural natural e no litro presunto e queijo cerveja gelada e bebidas em gerais Supermercado Isabela Ramilce Cássia e funcionário agradece a preferência supermercado 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 Amém.